Estuda Mais Estuda Mais Estuda Mais Estuda Mais Calcule a massa de água necessária para dissolver 550 gramas deste sal a 100 graus Celsius. Observem que a temperatura ele mantém a mesma, para que a gente possa fazer uma relação nesse exercício de uma regra de 3. Porque a gente sabe o seguinte, que 56 gramas do sal, a gente consegue a 100 graus Celsius dissolver em 100 gramas de água. Agora, para dissolver 550 gramas do sal, quantos gramas de água eu vou precisar utilizar também a 100 graus Celsius? Aqui a gente só faz uma regra de 3. O x vai multiplicar pelo 56 e o 550 vai multiplicar pelo 100. Então, x vezes 56 é igual ao 550 vezes 100. 550 vezes 100 é só a gente colocar esses dois zerinhos aqui. Então, vai ficar aqui, 5, 5, 0, 0, 0, 1.000, 10.000, 55.000 é a resposta. E x vai ser igual a x multiplicado por 56 é igual a 56x. Bom, eu não quero saber o valor de 56x, eu quero saber apenas o valor de x. Então, eu vou pegar esse 56 que está multiplicando pelo x e vou passar ele para o outro lado da equação dividindo. E aí, eu vou ter que x é igual a 55.000 dividido por 56. x é igual a 982,14 gramas de água. Então, essa é a quantidade, essa é a massa de água que eu vou precisar para dissolver esses 550 gramas do sal, beleza? Lembrando que esse x aqui é esse x que está aqui em cima, né? Então, a gente pode só substituir ele ali. 556 gramas do sal são dissolvidos em 100 gramas de água. 550 gramas do sal são dissolvidos em 982,14 gramas de água, beleza? Então, basicamente é isso. Se você gostou dessa videoaula, deixe um like neste vídeo. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais, que eles possam conhecer esse quadro onde eles podem, você também pode enviar uma questão. E eu resolvo a sua questão aqui posteriormente. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e envie uma questão para a gente. E fique atento nas notificações para ver se a sua videoaula já foi contemplada, né? Se o exercício que você enviou, ele já apareceu aqui em alguma videoaula onde eu faço a resolução dele, tá bom? Então, um forte abraço e a gente vai se encontrar numa próxima videoaula. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL